Tchau, Globo escalou a repórter Sabrina Simunhato para dar lugar a Glória Vanique no Bom Dia São Paulo. Após a Glória Vanique pediu demissão da Globo para trabalhar na CNN Brasil, Sabrina Simunhato foi escalada para ocupar a faixa da ex-colega no Bom Dia São Paulo ao lado de Rodrigo Borkardi. Ah, pronto. No caso, nesta sexta-feira, né, 23. A informação foi confirmada pela Globo ao site Notícias TV que apurou em primeira mão. A repórter assumiu a função que o Bronto já ocupou durante plantões e férias. A jornalista ficará no posto nos próximos dias, mas a efetivação é dada como praticamente certa. Uma das repórteres mais experientes dos jornais locais da Globo, Sabrina Simunhato, já tem atuado com a previsão do tempo e com informações em quadros como um radar SP. No Bom Dia São Paulo terá a função de co-apresentadora interagindo com repórteres e conversando com Bocardi, passando informações do transito na cidade. Com um estilo irreverente, mas sem perder a seriedade nos assuntos necessários. A jornalista tem uma boa sintonia com o Âncora, coisa que nunca vai superar o da Globo e o Bocardi, né, tanto que eles levaram bronca da direção de tanto carisma e de tanta informalidade que eles passaram, né, ali, maravilhosa, que era tão divertido assistir o programa, mas é que acabou ficando no passado, né, depois da bronca que a direção da Globo deu neles. Em junho, Sabrina se confundiu e chamou o repórter de Luísa Vaz de Luísa Mel, a qual a apresentadora anunciava a jornalista para entrar ao vivo no matinal e trocou o sobrenome da colega pela ativista pela causa animal e o deslize foi corrigido prontamente por Bocardi. Sabrina chamou o telão para conversar com o Vaz, que estava no centro da capital paulista para entrevistar um maratonista. Luísa Mel está acompanhando um atleta, dizia ela antes de ser interrompida pelo apresentador Luísa Vaz. A Mel é outra. Consertou o Bocardi. O que eu falei, Mel, rapaz, tô doida. Brincou na ocasião, sabendo mostrar que tem jogo de cintura no ao vivo. A antiga dona do posto com a apresentadora do Bom Dia São Paulo, Levanic, tomou a decisão de aceitar a proposta do trabalho da CNN Brasil e apenas comunicou à Globo ao final de seu expediente na quinta-feira 22, sem dar margem para a negociação. Até por isso, ela apresentou normalmente o Bom Dia São Paulo na quinta-feira. No canal de notícias, a ex-Bom Dia São Paulo apresentará um dos telejornais da CNN na TV e também estará presente no novo projeto de expansão do canal, que prevê o lançamento de streaming em 2021, o CNN Brasil+. Obrigado. Obrigado.